Tá piscando, tá gravando, salve salve, muito boa noite Lua, lua bonita Calma aí titio, só não vai bater em mim Salve salve, muito boa noite Boa noite a todos, a todos que assistem os meus vídeos Que acompanham a minha rotina aqui Na nossa fábrica de Indaiatuba Ai cacete O cara da bike O cara da bike, o cara da bike Então é isso aí, vem comigo Para casa, rotina de trabalho Vamos Caralho, transo, corredor Isso é louco Essa filmagem noturna é legal, hein Essa câmera é bacana Porra, tava Os vídeos antigos lá Legal, hein Tava vendo minha loja lá na Barra Funda As duas lojas na verdade, né A loja da Rua Barra Funda E a loja da Souza Lima Muito louco o negócio, hein Como é que pode, né Caralho Para onde que ele vai Não vai Não vai Valeu, valeu Mercedes Não, Audi Olha lá Perigo Entendeu Não vou falar que o cara da moto Não vou falar que o cara da moto não tem a preferência Mas ele tem que prestar atenção no cruzamento Coisa mais complicada, hein Mano Tiozinho 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 Acelerada pra cacete também, hein Filha Bora, bora Verde, verde Tiazinho Parque ecológico Bora Tomara Tomara que esteja saindo o som Volta e meia a gente perde um vídeo aí sem som É Au, au, au Au, au Radar 60 por hora Então é isso, ó Se você tiver A procura de um projeto especial Ou do escapamento esportivo Chamando o zap Mensagem Tem uns produtos no Mercado Livre Frete grátis Então dependendo da região que você tiver aí Só no frete grátis Aí você economiza de 400 a 500 pau Você entendeu É É Então compensa você dar uma olhadinha Vixe Ambulância Vamos aí Bem É O que é isso? Isso tem que ficar bem calminhos aí mano Bem calminhos, bem calminhos, bem calminhos Será que ele não foi embutado? É, sei não hein Eu não vou Caminho de casa, pista de corrida mais ou menos Mais ou menos E vai para a direita? Vai Tem que ver esses caras que vão mudar para cá que vão ter esse inconveniente todo dia É o cara da moto O bagulho anda que nem uma flecha mano, vai Vai É um estilo É um estilo 30 km por hora A velocidade permitida No condomínio É isso aí Boa noite Boa noite Chegamos Graças a Deus Mais um dia Comercialmente falando É por nenhuma Continuamos na venda aqui Até não sei Até não sei que horas Vamos que vamos É isso aí filho Ai cacete Ai cacete Eu Ficarei Ficou Ficou Tem que Eu vou voltar para o próximo vídeo